Meu amigo Enibados e meu grande amigo Temístico Filho, estou aqui ao lado de um verdadeiro amigo na cidade de Parnaíba. Quero apresentar a vocês, nobres comunicadores da cidade de Floriano, que aqui eu estou sendo amparado por esse grande amigo, amigo leal, verdadeiro, amigo como nós. Eu quero aqui, nesse momento, pedir inclusive que vocês podem postar, postem este vídeo, na qual eu estou ao lado do Deusimar, mais conhecido como Terebe, um grande amigo, uma liderança forte política aqui em Parnaíba, aqui no Piauí, e passar a palavra a ele. Mas antes disso, completar, porque ele está me acolhendo profissionalmente aqui na cidade de Parnaíba. Meus novos amigos comunicadores, eu venho com a fé e no passado, quando deputado, ele já era uma pessoa que se comunicava comigo na cidade de Floriano. Não conhecia pessoalmente, mas conhecia através dos celulares. E eu tive a felicidade de encontrar a futura fé em Parnaíba. Quando ele chegou, ele teve a curiosidade de ligar para mim. E eu fiquei feliz de conversar com ele. Como estava muito aperreado nos dias, no final de ano, eu deixei para que passasse um ano para depois entrar e encontrar a futura fé. E eu peguei em contato com o profeta e perguntei se ele já tinha instalado o escritório na área jurídica do escritório de advocacia. Eu disse, não, não, não. Estou tentando buscar. Depois você já encontrou, porque eu vou em pessoa simples e eu vivo com você. E abrir as portas àquele prédio que é nosso, e ele está se instalando, montando a sua sala de advocacia, e nós iremos levar muitos clientes para que ele possa, juntos, nós trabalharmos juntos, para que ele possa crescer em Parnaíba. É assim que se faz. Abrir as portas para a gente tudo bem, simples, unir o trabalhador, como o meu grande amigo Moura Félio. É nóis!